Eu peço desculpas pela insistência, mas eu me sinto na obrigação de continuar insistindo. Hoje eu passei na sede da Cotemap, que é a cooperativa de catadores de piedade. Eu reafirmo aqui que o trabalho dos catadores é de uma grande dedicação, mas como cooperativa deixa muito a desejar. Eu já mostrei a situação da parte externa da sede da cooperativa, que tem uma grande quantidade de bags, de sacos. Há um relento com o material ainda a ser processado, sujeito a acumular água, numa hora em que nós estamos ainda sujeitos à dengue. E nem só por isso, mas até visualmente é uma agressão à cidade o descaso da cooperativa com a organização do seu serviço. Eu vou continuar insistindo, mas a cidade precisa olhar essas coisas. A responsabilidade disso, no entanto, não é só da cooperativa, mas é principalmente da prefeitura, pois a cooperativa executa um serviço público. Ela é subsidiada pela prefeitura em grande parte do seu custo. A prefeitura, então, acaba sendo a maior responsável. Deus queira que essa situação mude. Até a próxima.